Fala aqui é pro canal que eu tô fazendo mais um vídeo pro canal, galera. O vídeo de hoje, galera, vai ser aqui do jogo de né, é, 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 3 e 2. Eu nunca mais trouxe ele aqui pro canal, antes parou, acho que foi aquele vídeo que eu trouxe aqui no último vídeo. Então eu tô aqui com ele, né, eu vou fazer uma live dele, algum dia, entendeu, eu vou fazer uma live. Então vamos lá. Esse vídeo aqui, claramente, que tá saindo no dia, dia 20, dia, dia 22 aí, que vídeo foi gravado. Então, dia 21, dia 22, eu fui lá. Foi por aí que o vídeo foi gravado, tá? Se sair nesse dia, não sei qual dia é, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é um dia bem especial, eu só, mano, deixa eu ver que dia é hoje aqui. Hoje é dia 22, então lembrando aqui que o vídeo, acho que o vídeo saiu ontem. Na verdade, eu gravei ontem, só que vai sair hoje. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso negócio aqui, né, nossas paradas. E nós temos a areia da morte, né, a areia da morte. É uma parada bem, bem cautelosa, deixa eu falar, né, Maurício. Vamos embora, pegar aqui 3k de mil reais aqui, tem um bichão ali, o boss. A gente vai zerar o jogo? Sim, vai zerar o jogo. Só que eu não zerei aqui, porque eu tô recolhendo dinheiro, né, que você sabe que quando você feitar o boss, vai ser aqui de direita, ó. Vai ser do bom. Depois daí que eu termino de jogar, galera, eu vou, mano, vou ficar, vou deixar o jogo parado, né, eu vou jogar mais vezes, vou dar um tempinho aí. Porque eu também, realmente, tô jogando muito mais vezes, tô jogando uns jogos aí, né, que eu posso trazer pra ensinar vocês a como abaixar. E vou ensinar, claramente. Tipo assim, eu vou ensinar vocês a baixar alguns aplicativos aí que dá pra você abaixar. Que dá pra você abaixar, claro que vai dar, né. Que é um aplicativo, galera, que é tipo de chinês, é do mundo todo, só que tem todos os jogos do mundo todo, todos os jogos. Só que os jogos de comprar não tem como comprar naquele aplicativo. Mas como esse vídeo não é daquele app, então eu não vou falar muito dele. Vamos continuar aqui com o nosso progresso aqui, né, onde nós paramos. Tô matando aqui o bicho com a barricada aqui, né. E já entrou um, velho, já entrou um, safado. Matei ali, ó. Tá com a corrida de peça? Tome. Aí, ó, vai tomando aí. Tome. Tem um safado aqui no cotinho, fumou. Vem o bem aqui, fumou também. É muita gente e não dá pra... Meu Deus, tem muita gente. Meu Deus, é muita gente. Ô, meu Deus, velho. É muita gente, mano. Não dá pra se ficar esse povo todo aqui, não. Bora, mano, dá tempo aí, dá tempo aí. Bora, galera, o portão vai fechar, galera. O portão vai fechar. O portão vai fechar, gente. O portão vai fechar. Adeus, gente. Até a próxima, hein, por vocês aí, ó. Barricada, hein. De onde que tá vindo esses mísseis, velho? Sinceramente. Tá vindo... Na verdade, tá vindo daqui, né? Só que... Como é que o negócio desse pode mirar no céu? Tá aqui, foi até um míssel ali, só pra, né? Se tá morto mesmo, né? Míssel de verificação. Verificação de amizade. Verificação da amizade do zumbi pra nós. Missão completa, para... Vamos embora aqui pra passar a bíssola aqui. Tá valendo, meu filho. Valeu pra dar a dica aí. Nossa, tanto dinheiro. Oito mil, velho. Eu nem sei que eu fazia esse dinheiro. Galera, também tô esperando. Mano, lá sai um filme que é do cinema, que eu tô doido pra ver. Não sei se vocês estão doidos pra ver. Ou já viram, se vocês já viram já, né? Que é o... Invocação do Mal 3. Mano, não, tipo... Eu tô assim, eu quero ver, eu quero ver, velho. Eu quero acompanhar o filme. Eu não vi, só vi, eu acho que o trailer é dele. Consiga os dados da pesquisa antes que eu destrua. Antes que tu destrua, rapaz, como assim? A peixeira, galera, quem conhece a peixeira, mano? A peixeira 47. A peixeira, mano. Aqui, ó. Só uma peixeira, só uma peixeira. Só uma peixeira, meu parceiro. Vai pra lá, mano. Aqui é peixeira. Oxi! Me matou. Ai, eu vou ter que... Bom, galera, pra... Eu vou... Eu vou dar uma aula que eu vou rever aqui, né? Que... Apertei uns negócios graves, gente. Vamos lá. Tentar novamente com a mão, né? Porque eu falava assim, quem sei? Fiquei na brincadeira ali, mas vamos lá. Cara, eu nunca mais te desiste esse jogo aqui, velho. Na moral. Ó, jogo bonito. Jogo massa aí, né, galera? Pra... A gente quiser jogar com o celular fraco aí, ó. Se quiser matar o vumbi, pode contar a sua raiva. Que isso, mano? Mano, galera, galera. Ó, fala uma delas, né, mano? Eu tô morrendo pra um quê? Pra uma snipe? Tem um tiro de snipe ali? Eu só posso dizer que tem um cara lá no outro lado do pé, que tá tipo de sniper. Aí vai te falar. É o zumbi. Ah, o zumbi é golpe de eu girar de sniper. Não tô... Na moral, tem um laser aqui, ó. Ó que laser desgraçado. Pô, na moral, mano. Na moral, mano. Na moralzinha, hein, mano. Oxe. Você vai matar, na moral. Ô, na moral, na moral. Ô, ô, ô. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Na moral, zumbi. Eu vou morrer, zumbi. Sai daqui, senão eu vou morrer. Eu não quero algo aqui de médico, velho. Vou ter que ficar aqui, aí, mano. Vai aparecer o quê? Demônio? Não, pera aí. Eu não vou me mirar nela ainda, porque senão não vai valer a pena a nossa de hoje. Que isso? Que isso? Que isso, velho? O negócio da moral começou a se mexer aqui. Caralho, tem muita gente aqui. Ô, roubada aí. Nem acertou esse tiro aí, mano. Ô, para de mirar, mano. Para de mirar, inferno. O cara mira sozinho, mano. Sai daí, ó. Tomar no braço, hein. Tomar no coco, hein. Fira bala, hein. Tem que fazer o quê, velho? Tem que ir lá pro outro lado. Sai daí, maluco. Perda a perna aí. Fica frio aí. Que isso? Ô. Oxe. Negócio invisível ali, me prendendo. Ah, não, mano. Não, não. Vai lá, galinha. Curve você. Ah, nossa. Ah, morreu que nem uma tristeza, mas... Ajudou que... Nem que... Ô, na moral, mano. Sai daí, velho. Eu tô tentando... Completar minha missão aqui na... Na bondade aqui. Cês tão me atrapalhando, mano. Valeu aí, falou. Sai, filho. Bora. O objetivo completo. Sim, bora. Comece a baixar os arquivos. Se eu quer baixar ainda, eu fiz cura. Bora. Mas isso não vai aparecer 50 zumbis aqui, velho. Eu vou ficar encercado. Já tomou. Isso aqui já tomou. Já tomou na perna e no coco. Olha o zumbi aparecendo aqui, ó. Ô, mano, na moral, o jogo é bonitinho. Caralho. E aí, esse aqui explodiu. Já tomou. Pera, pera, pera. Tempo, tempo, tempo. Eu tô carregando minha bala. Tempo, tempo, mano. Tempo, tempo. Tempo, mano. Ô, tempo, tempo, mano. É tempo, velho. Que... Uuuh. Os caras não dão tempo, mano. Ah, vai na moral, mano. Joguei muito difícil. Gente, não é difícil, não. É só porque... Eu coloquei... Difícil, velho. Mano. Galera, entra 30 zumbis na sala, mano. Só é doido, né? Ainda mais aquele desgraçado dessa sniper aqui que me deu tiro aqui só. Mano, por que tem um helicóptero, velho? Sei lá, mano. O jogo não faz bem sentido, velho. Tem um helicóptero aqui ajudando os caras. Eu morri, mano. Eu levei um tiro de sniper, velho. Olha. Olha. Nossa, jogo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo menos explica, né, velho? Porque vai ter um cara de sniper minando em mim, mano. Ó. Olha essa sniper aqui. Olha. Olha. Olha o zumbi atravessando o bagulho aqui. Tem cara de sniper lá do outro lado, mano. Isso é... Tu é tesco? É, eu vou tomar um tiro. Não, mas não. Passei, passei. Ai, passei. Falou aí, trouxa. Ó. Time, time, time. Que isso? Que isso, mano? Olha o negócio atravessando aí. Ó, tá de hack, tá de hack. Tá atravessando aí, galera. Tá atravessando o bagulho. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Para de admirar, mano. Vou botar essa mirada aqui. Enquanto isso, eu vou mexer com o figurado da sonora aqui, por favor, né? Porque eu tenho aqui... Como é que eu posso botar o patrão? Mano, isso aqui, velho. Eu vou deixar aqui, mano. Tô toda hora clicando nisso. Aí, galera. Agora sim, ó. Tá bem melhor. Pensando no bagulho chato, mano. Tô clicando. Lembrando aquela versão do Minecraft. Valeu pra eu assistir, né? Aquele lá ensinando no Minecraft. E... Meu Deus do céu. Olho tanto de criatura. E lembrando, aquela... 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 O que é o Minecraft lá? É oficial mesmo. Tipo... Ele é oficial e o meu jogo tá lagando aqui. Pera aí. E aqui o Minecraft, como eu disse, ele é oficial. Só que, tipo assim, ele não tem todas as coisas que o Minecraft tem, entendeu? Tem uns beta, tem? Tem uns beta lá do Xbox. Só que eu não trouxe eles. Por muitas vezes, os oficiais. Mas, se quiser, eu posso trazer, né? Os beta lá do Minecraft. Os beta. Eu tenho os beta, só que eu... Não instalei, não. Eu só deixei, tipo, ali guardado. Eu não baixei nada. Se não, vai pesar mais ainda, né? Deixar abaixado ali. Ali aqui no meu celular. Pesa aqui só. Esse aqui tá correndo. Tomou um tiro. Tomou outro. Tomou outro. Ô, pera aí, pera aí. Ô. Mano, eu penso isso aqui. Sai, mano. Sai, mano. Sai, capeta. Na moral, mano. Tá atrás de mim. Tome, na cara. Pode ir pra cá. Ah, não, mano. Não, não. Não é possível. Não é possível, mano. Vou ter que fechar esse cara aqui. Sai, mano. Sai, sai. Na cara, na cara, na cara. Ô, ô, ô. 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 Toma capa, toma capa, toma capa aí, ó. Só capa, parceiro, ó. Capa se você vai gastar, sai bugado. Só capa, mano. Morreu até aqui em cima. Gastou todas as minhas balas. E, pô. Pera aí, mano. Já me dando um beijo aqui. Cadê, maluco? Se embora. Só abaixa os arquivos aqui, mano. Vai chegar uns 359 aqui. Que certeza. Eu não tô nem de zoeira, mano. Vai chegar uns 359 aqui. Vou ter que usar galinha, velho. Porque, mano. Vai chegar tanta pessoa aqui. Nossa senhora. Não, amor. Até é melhor carregar a arma já, velho. Porque você tem que... Você tá aí, Tony. Tanto que vai chegar aqui, meu parceiro. Você não tá ligado. Olha isso aqui. O jogo é mais justiça. Sai, mano. Sai, 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 mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. É muita gente, velho. Vai lá, galinha. Mata geral. Nossa. Matou geral, mano. Essa galinha me salva a minha pele. Tá vendo, galera? Essa galinha é suicídio, mano. É o melhor explosivo do planeta Terra, mano. Se colocar um míssel nuclear nela, mano. Ela vai chegar lá com um míssel grandão, mano. Esse cara foi recusado como uma galinha guerreira, mano. Chegar lá no... Lá no país, lá, velho. Explode tudo lá, velho. Galinha suicídio. Melhor soldado do Brasil. O zumbi da caia foi torto ali, mano. O zumbi caiu tudo torto, velho. Até que ficou pra ter uma missão, né? Depois de uma hora. Mentira, uma hora não. Vem aqui, dá pra ir. Bora, mano. Voltar aí pro jogo aí, bora. Caraca. Mano, galera. Ficou tão bom pra vocês aqui. Isso aqui é normal. É normal mesmo. Tipo, um cara em dois se inscreveu no meu canal. Eu tô, tipo... De boa, né? Tá ajudando. Beleza. Nossa, mano. Lembrando aí que quem conseguiu pegar o chapéu aí, né? Chapéu do evento lá que teve um negócio aí. Aí dá pra pegar, tá? Tipo assim, tem dois itens lá. Que é muito caro. É 1.600. E o jogo que você já dá, sabe? É bugado. A moeda demora que só pra carregar, velho. Quando carrega... Você vai tá com 1.300. Mano, dá muitas a gostar do jogo. E o jogo bugou. Bom, galera. É isso aí, galera. O jogo bugou. É a vida. Bom, galera. Eu voltei com a gravação. E, mano... Eu tô muito chateado que eu tomei um tiro. Eu tô muito chateado, velho. Porque, mano... Eu vou ter que fazer o progresso aqui, velho. Tudo de novo. Tipo... Eu não tô brincando, gente. Eu vou ter que fazer o progresso aqui. Tudo de novo, cara. Porque, mano... Pensa só. Cara, dá muita... Fazer o progresso tudo de novo, velho. Eu tô aqui fazendo de novo, né? Porque o jogo bugou, velho. Aquela gravação lá... Tá aqui ainda. Só que ela encerrou do lado também. Eu faço o espaço no melhor sentido. Mas já tá subindo aqui. Aí eu fico... Mano, nossa. Gente, se eu... Dá bem, velho. Porque o jogo bugou. Aí tá no jogo, tá como? Nossa, GTA San Andreas. Mano, GTA San Andreas mesmo. Tipo assim... Se entra no jogo, fica que eu tô tudo. Aí deixa tu funcionar bem ali, hein? Salvou o jogo, beleza. Aí, né... Depois de alguns segundos, o jogo volta no mesmo lugar que tu deixou o outro lugar. Tipo assim, mas não volta onde tu deixou ele. Ah, deixa ele aqui na loja. Não volta lá. Ele volta lá pra... Sei lá, onde tu deixou ele. No começo. Dentro da casa. Dentro da casa. Onde você salvou o jogo. Aí fica... P... Pistola. Tu fez acho que... Tu melhorou a habilidade dele pra caramba. Aí quando tu volta a jogar... Tu esperasse que ele estivesse no mesmo lugar, com a mesma habilidade. Tivesse tudo normal. Mas não tá. Tá tipo... Voltou e nisso e tá lá dentro da casa. Fica puto, velho. Não dá pra... Eu sei não vou entender. Mas, mano... Nossa. Eu já passei por isso. Acho que eu já dei o GTA San mais três vezes. Porque o jogo foi pra ficar nesse bug, velho. Eu fiquei muito puta. Aí eu falei... Não, eu não vou desistir de jogar. Porque, mano... O jogo é mó da hora, velho. GTA 5 também eu não vou baixar, né, galera? Por favor, né? Eu não vou baixar o GTA 5 no celular, né? Porque, mano... O GTA 5... Pesa... Tá, velho. Não digo que eu tenho Dragon Ball aqui. Não, mas... Pesa mais do que isso, velho. Isso aqui é muito... E é que nem é fácil jogar o GTA 5 no celular, mano. Não é fácil. Eu já vi isso, velho. Tem o aplicativo aí que você tem que jogar. Você vai ter que esperar as pessoas, né? Acabar de jogar. Só que... Ah, com isso aí... Dá pra entrar na fila. A pessoa não vai ficar o dia inteiro... Sei lá, né? Deixar o celular ligado aí e ir embora. Também não é assim, né, galera? Caraca, tem uma torcida aqui de casa de trás aqui, mano. Vai, maluco. Pera aí, mano. Nossa, mano. Eu vou ter que matar esse cara aqui de novo, velho. Nossa senhora. Não vai demorar que só. Galera, quando acabar com o progresso aqui, eu volto com você, mano. Porque não vai demorar. Bom, gente. Então, aqui, de novo. Não fez a missão, né? Isso é uma... Tipo, é uma... É... 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 É uma... Você já sabe. Aí, mano, o jogo é bugado. Aí, quando eu fui ver. Mano... Fiquei três... Não, fiquei três horas, né? Mas vamos levar isso a mais a sério. Mano, o negócio demora três horas pra carregar. Aí, eu pensei assim. Mano, o que tá com o demônio que tá dando tanto pra carregar assim? Eu fui na configuração. Eu fui fazer o quê? Eu forsei a paia do jogo. Forsei. Lipei o cachê. Não lipei o dado. Porque senão vai pagar todo o meu progresso. Aí, mano, eu olhei aqui. Aí, quando eu fiz a missão, tudo de novo. Eu olhei pra internet e tava assim, carregando letra do que só. Mano, eu falei... Nossa Senhora, meu. Mano, eu falei... Não é hoje que eu faço a missão. Eu falei... Mano, eu vou deixar pra outro dia. Porque, mano... Eu quero logo gravar esse vídeo. Acabar logo com esse vídeo, na verdade. E fazer outro vídeo que eu vou ter que fazer. Não fazer outro vídeo. Tipo assim... É um vídeo que tem que sair. Que a gente já vai sair. Só que aí, né, mano? Eu fiz aí pra pensar, mano. Se não funcionar, velho. Esse jogo que tiver bugado. Não sei o que fazer. Isso aí, internet é uma merda. É realmente. Ela tem dia que tava, tipo... Nossa, top zero. Mega... Nossa. Só que tem um dia que ela tá, tipo, um cocô. É só na hora que gravar vídeo que tá um cocô. É só isso. Se eu olhar um vídeo meu aí, tem uns vídeos que ela tá um cocô. É só olhar. Mas é isso, galera. Eu vou estar ouvindo por aqui. Se vocês terem gostado aí. Duvidos de que a gente nunca conseguiu passar essa fase. Nem se a gente vai conseguir. Nesse só é dúvida aí, né? Se a gente vai conseguir passar essa fase aqui. Difícil aqui, ó. E eu tava jogando de difícil. Pra quem tiver perguntado. Ah, tá jogando fácil. Não. Tô jogando de difícil. Ainda mais que aqueles caras de sniper lá. Você tá aí doido. Só o capo.